Doutor Pimpolho Cuidado Pimpolho, vai devagar Olha o deficiente de muleta pedindo dinheiro no farol Aê, vamos ver se ele é deficiente mesmo Pimpolho, você quase atropelou o coitado Homem, eu queria ver se ele não estava fingindo Ai Pimpolho, eu não acredito Vai lá ajudar o homem que caiu no chão Tá bom, vai Aê, parabéns hein meu, gostei de ver que você é deficiente mesmo Deficiente legítimo Como é que é? É meu, não, porque hoje tá cheio de cara que fica com muleta pedindo dinheiro no farol Mas quando a gente tira uma fina com o carro eles largam a muleta e sai correndo todo meninão sem mancar meu Que absurdo, o senhor quase me matou Absurdo não meu, se eu vou te dar esmola porque você é deficiente eu tenho que ter o direito de testar a mercadoria ué Tá no Procon meu Tá no Procon? Tira a fina de deficiente no farol? É, talvez não né, mas tudo bem ó Tá aqui ó, 10 reais meu 10 reais? O senhor quase me atropelou pra me dar 10 reais? Tá bom, vai meu Te dou 50 ó, mas com uma condição meu Que condição? Deixa eu tirar uma fina de você de novo meu Só pra assustar minha mulher que tá no carro meu Ai, parou meu Muleta machuca meu Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho